A CIDADE NO BRASIL 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 Por que Paulo gastou tanto tempo Explicando que essas coisas Não tinham acontecido? Seria muito mais coerente Se Paulo simplesmente dissesse Olha só, irmãos Nada disso aconteceu E a grande prova De que vocês não foram arrebatados É que vocês ainda estão aqui Mas não foi isso que Paulo disse Porque o dia do Senhor É o juízo sobre Jerusalém Que aconteceria Alguns anos mais tarde E não a segunda vinda de Cristo O terceiro problema Do entendimento futurista Dessa passagem É que existem várias evidências Internas no capítulo Mostrando que o dia do Senhor Já se cumpriu no primeiro século E por isso Não se refere A segunda vinda de Cristo Por exemplo Paulo disse que O homem da iniquidade Está sendo detido agora Ou seja Naquela época Durante a escrita da carta No versículo 7 Paulo disse que O mistério da iniquidade Já opera Uma possível referência Aos planos de conspiração De Adripina A mãe do homem Da iniquidade Que vamos falar daqui a pouquinho Então note Que Paulo fala De uma operação Acontecendo naquele momento presente Ele não usa a palavra No futuro Como se o mistério Da iniquidade Ainda fosse operar Em algum momento Lá na frente Portanto O capítulo 2 Da segunda carta Aos Tessalonicenses Já se cumpriu No século I Da era cristã Eu vou resumir Alguns pontos Rapidamente Para deixar essa conclusão Ainda mais clara No versículo 1 Quando o texto diz Em relação A nossa reunião Com ele Paulo não está falando Sobre o arrebatamento A reunião aqui Não é o arrebatamento Dos crentes Ele fala sobre O arrebatamento No capítulo 4 Da primeira carta As palavras gregas Que Paulo utiliza São diferentes Nas duas passagens Em 1 Tessalonicenses 4 Paulo usa a palavra grega Harpazo Que significa Apanhado Capturado Ou agarrado De maneira súbita E veemente Por isso As duas passagens Não estão falando Do mesmo assunto No versículo 3 Paulo tranquiliza A igreja Dizendo que eles Não deveriam ficar Perturbados Como se o dia do Senhor Já tivesse acontecido Isso porque Duas coisas Deveriam ocorrer Antes do dia do Senhor A apostasia E a revelação Do homem Da iniquidade A apostasia Aqui se refere A apostasia judaica Contra Roma Essa apostasia Foi uma Rebenião política E religiosa Que desencadeou A guerra judaico-romana Resultando Na queda de Jerusalém Em 70 O próprio Flávio Josefo Chama essa Rebenião judaica De apostasia Agora Em relação Ao homem Da iniquidade Paulo está falando Do imperador romano Nero César Que no período Da escrita da carta Ainda não tinha Ocupado O trono de Roma Mas quando Nero Fosse revelado No tempo certo Ele se levantaria Contra tudo Que se chama Deus A ponto de assentar-se No santuário de Deus Como se fosse O próprio Deus Essa linguagem É parecida Com a linguagem Usada pelos profetas Do Antigo Testamento Para condenar Líderes políticos Como o rei da Babilônia O rei de Tiro E o antíoco Epifânio Veja Este rei fará O que quiser Se levantará E se engrandecerá Sobre tudo O que se chama Deus Falará coisas incríveis Contra o Deus Dos deuses E será bem sucedido Até que se cumpra A indignação Porque aquilo Que está determinado Será feito Portanto O homem da iniquidade É um líder político Poderoso E mau Uma clara referência A Nero César Outro detalhe importante É que o homem Da iniquidade Estava vivo Quando Paulo Escreveu a carta Prova disso É que os irmãos De Tessalônica Sabiam O que estava Impedindo O aparecimento Desse homem No cenário Da época E agora Vocês sabem O que o detém Para que ele Seja revelado A seu tempo Paulo também Disse Que o aparecimento Do homem Da iniquidade Seria com todo Engano De injustiça Isso corresponde Exatamente Ao caráter maligno E perverso De Nero Por exemplo Veja o que o escritor Suetônio disse A respeito De Nero César A petulância A libertinagem O luxo A avareza E a crueldade Foram vícios A que se entregou A princípio Gradualmente As ocultas Como desvios Da juventude Mesmo então Ninguém mais Duvidava De que esses vícios Não eram fruto Da idade Mas da natureza Portanto O dia do Senhor Em 2 Tessalonicenses 2 Não é o dia Da segunda Vinda de Cristo Mas sim O dia do juízo Sobre Jerusalém Ocorrido No ano 70 O homem Da iniquidade É o imperador Romano Nero César Conforme diz A palavra do Senhor Jesus o mataria Com o sopro De sua boca De fato Nero morreu Tirando a própria vida No ano 68 Essa foi a forma Pela qual Cristo O destruiu Pelo sopro De sua boca A lição Que fica pra nós É que a vitória final Pertence a Cristo Mesmo que homens Ímpios Se levantem Contra Deus Eles nunca Vão prevalecer No tempo certo Cristo vai destruir Cada um deles Mostrando com isso Que somente Cristo É o rei soberano De toda a terra É o rei soberano É o rei soberano É o rei soberano É o rei soberano É o rei soberano